Fala galera, beleza? Dá uma olhada nessa lapidação. É isso que a gente faz aqui na fábrica, a gente corta o vidro para deixar desse jeito para vocês. É esse aquário que o nosso amigo Alexandre lá de São Paulo vai receber. Um aquário rimless. Vou falar um pouco desse aquário, mas quem não é inscrito se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, comenta aí o que vocês acharam desse projeto e também deixa o like. O like é importante para que mais pessoas cheguem até o nosso produto galera, isso aí ajuda bastante gente. Então se puder deixa aquele like no vídeo, beleza? E também siga a gente no Instagram. Agora eu vou falar um pouquinho desse projeto, desse aquário rimless, que é um aquário sem travas superiores. É um aquário feito em todo vidro 12 milímetros, com a frente e as duas laterais em extra clear, todos vidros lapidados. Aqui a gente tem uma bota sexto vidro. O que é uma bota sexto vidro? Ela pega a captação inteira do aquário e todo encanamento fica dentro dela. E aqui a gente tem a caixinha de descida. Aqui a gente tem o retorno, o ladrão e a descida. Dá para fazer um aquário sem travas? Dá. Por isso, esse aquário aqui, ele tem 1,17 em comprimento, 60 de largura por 50 de altura. É um aquário de 351 litros. E a gente faz sem travas superiores. Só que a gente tem todo o silicone aqui, que vai preencher e dá toda a estrutura. Então isso que vocês estão vendo, não é sobra de silicone. É exatamente a distância que a gente tem um vidro do outro. E isso é silicone estrutural. Então por isso que a gente consegue fazer um acabamento desse, sem travas superiores, com o vidro adequado. Vocês podem ver, é bem espesso o vidro, tá? 12 milímetros. Então dá sim para fazer um aquário seguro. Se fosse um vidro mais fino, teria que ter a trava francesa, igual vocês veem em muitos aquários nossos. E também é um acabamento muito top. Ali em cima a gente tem um acabamento aqui, ó. Só para dar um acabamento preto aqui, a gente já coloca o vidro aqui. Então fica uma coluna de água bem alta aqui, ó. Ela fica bem aqui, ó. Então fica muito bonito o display quando ele está sem travas. Fica top demais. Eu particularmente gosto muito. Todos os aquários que a gente tem aqui na fábrica, eles são sem travas superiores. Top demais, né? Então merece aquele like. E aqui a gente tem um sample que é o padrão nosso. Quem acompanha o nosso vídeo já sabe que a gente sempre procura fazer um padrão. Mas se você quer um sample diferenciado por algum motivo, não tem problema. A gente faz. O sample é bem tranquilo fazer. Então vai de acordo com aquilo que a pessoa gosta, tá? Esse sample ele tem 80 de comprimento, 40 de largura por 40 de altura. Totalizando 128 litros. Feito em todo o vidro 6 milímetros e também todos os vidros do sample lapidados. Aí aqui a gente tem a decantação. Aí a queda já vem aqui para o perlon e para as mídias. Esquima. E o quebra-bolha já passa para a bomba para não mandar bolha para cima do sistema. E a caixa de reposição já vai repondo a água doce. Olha que top. Dá uma afastada aí para vocês terem uma ideia geral do aquário. Beleza? Então se você quer um aquário igual ao do Alexandre. Chama a gente aí no WhatsApp que a gente envia para o Brasil inteiro. Botamos o frete via transportadora. E aí a gente manda para você com toda a segurança. Beleza? Tem contrato. Tem seguro. Então vocês podem ficar despreocupados. Só perguntar aí no comentário que vocês vão ver. Quem já adquiriu nossos aquários sabem muito bem disso. A gente é honesto e muito claro para nossos clientes. Beleza? É isso aí galera. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. E também espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!